Por aqui os destaques ficam por conta dos valores praticados com milho no país. E a média nacional é de queda. Ela vem sofrendo a pressão da expectativa de uma safra cada vez maior. Evidentemente está em fase de desenvolvimento, entretanto as pesquisas de campo têm apontado para uma safra realmente muito cheia. Os valores que hoje nós temos praticados no país já chegam a ficar muito próximos de 15% abaixo daquilo que era praticado há 30 dias. Nós vamos ver agora como é que está a média nacional dos valores para o milho. Sempre lembrando que aqui está em consideração os oito principais estados produtores do país. Então veja aqui conosco que no dia 13 de março tinha um valor de R$ 27,16. No dia 27 do mês passado caía para R$ 25,22. E abriu o mês no dia 3 de abril a R$ 24,27 registrando nova queda. Nova queda no dia 8 de abril veio para R$ 23,50. E agora o valor na média nacional nesse dia 13 de abril é de R$ 23,22. Os últimos 30 dias têm registro para o valor médio do preço do milho no país inteiro de 14,51%. Acompanhe com a gente agora como estão os valores do milho pagos nos portos do Brasil. A gente começa pelo Porto de Santos que registra uma queda de 6,25% nos últimos 30 dias. Veja que no dia 13 de março o valor médio pago era de R$ 32,00 a saca. O preço vinha para R$ 30,50 já no dia 26 de março e caía para R$ 29,00 no último dia do mês, dia 31. Mês de abril começava com valores a R$ 30,00 a saca, recuperando um pouquinho a perda dos dias anteriores. E manteve essa cotação até o dia 7 de abril. No acumulado dos últimos 30 dias, portanto, há esse recuo de 6,25%. No Porto do Pará de Paranaguá, o valor que recua para o milho é um pouco menor. A taxa é de 4,80% em relação aos últimos 30 dias. Vem com queda também nos portos, o valor do milho cai com menos intensidade, mas cai. No dia 13 de março eram de R$ 31,00 o valor da saca de 60 quilos. No dia 27, 30. No dia 31, esse valor recuou para R$ 28,50. No dia 7 de abril, o valor caiu para R$ 29,50 e vem mantendo o valor nesse dia 13, R$ 29,50. Queda, portanto, para o preço do milho no Porto de Paranaguá de 4,84%. R$ 29,50.